Em ano eleitoral, esse tipo de ação fraudulenta tende a ser comum. É a forma mais fácil e descarada que os gestores que estão no controle da máquina pública encontram para conseguir um dinheiro a mais para a campanha. Achar normal gastar R$ 750 em cada panela é achar que o eleitor é ignorante e desonrar os votos que colocaram a prefeita no cargo que ocupa. E esse tipo de comportamento se espalha como um câncer em cidades pequenas, lugares em que o morador muitas vezes tem dificuldades para ter acesso à informação. A quem eles querem enganar? As eleições se aproximam. Pensem bem a quem você irá oferecer a sua maior arma, o seu voto. E a TV Norte está de olho. Um bom final de semana a todos.